Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui de Imperator Rome. A primeira coisa que eu quero dar uma olhada aqui, galera, é se o nosso tratado já expirou, porque eu acho que ele vai expirar em breve. 17 de fevereiro de 727. What? Acho que... acho que é o Caus Belli. É, eu tô achando que o nosso tratado já foi, que deveria estar aqui e não tá, né? Então quer dizer que Roma pode me atacar em qualquer momento. Então eu fico um pouco com o pé atrás, mas nós vamos nos preparar pra atacar esses caras aqui. O que eu vou fazer, galera? Eu vou levantar meu exército, somente meu exército, não vou levantar mais do que isso. Somente meu exército, por enquanto, tá ok. Deixa eu ver isso aqui, isso aqui tá errado, pra variar. Eu quero Heavy Infantry e Light Infantry aqui. Link Size tá ok, Heavy Infantry, Heavy Infantry, perfeito. Beleza, acho que isso aqui tá ok, só que nós não vamos usar Shock Action. Não, na verdade, Shock Action ou Phalanx são as melhores opções. Shock Action ou Phalanx. Vamos deixar com Shock Action, por enquanto, ok. Daquele jeito ali, meu cara tá comandando, meu cara tem 60 anos. Significa que provavelmente ele tá próximo da morte. O que não é exatamente uma grande coisa. Neste momento, você vai ser o líder, o herdeiro. Acho que isso, não, aliás, não, não, não. Meu herdeiro, o que que, what? O que que tá herdando aqui? Eu escolhi errado aquela hora, galera, vamos ver aqui. O herdeiro é esse cara aqui, esse cara aqui que tá na sucessão 77. É ele mesmo, ok. Não, então eu tinha acertado. Ah, isso aqui não tem nada pra gente clicar. Por enquanto, na parte de religião, RSD, não, cultura, religião. Também não tem nada pra gente clicar, então isso tá ok. Beleza, deixa esses caras virem pra lá. Ah, importantíssimo, galera. Eu esqueci de colocar maintenance e fleet maintenance aqui. Vamos precisar fazer isso. E além disso, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se nós estamos construindo navios. Nós precisamos construir navios. Aparentemente não estamos. Então, deixa eu fazer os navios aí também. Perfeito, significa mais grana. Vocês querem importar olives, cártago ou Egito? Eu prefiro mandar pro Egito. Você vem pra cá. Esse cara pode vir pra cá também. Acho que isso tá ok. O que que tá rolando aqui? Cautor arm da... Você tá em guerra com quem, meu querido? Você tá em guerra com quem? Com os bizantinos. Tá bom. Eu aceito. Sem problema. Eu não vou fazer nada. Na verdade, é um monte de gente, né? O que são esses caras? Você. Não, ele é errado. Não, olhei certo. São um monte de gente pequena ali. Acho que isso tá ok. Deixa os caras lá. Eu vou cuidar da minha própria guerra aqui, galera. Minha guerra vai ser contra esses caras. Declare o War, tá? Não pretendo chamar eles. Eles já estão na mesma guerra que eu. Eu não vejo por que chamar esses outros caras. Mas eu também não vejo por que não chamar, tá? Eu também não vejo por que não chamar. Pra ser muito sincero. Eu vou chamar esse cara. Os Foreign Kingdoms é esse aqui de cima, tá? Eu acho que ele vai fazer alguma coisa. Mas pelo menos faz números aí pra mim. Então, vamos declarar essa guerra aqui. Declarei minha guerra. Perfeito. Eu estou em guerra contra tudo isso aqui. O problema é que eu não tenho passagem pra lá, tá vendo, galera? Vou ter que sair pedindo alguns tratados de acesso aqui. Primeiro acesso. Perfeito. Esse cara também eu vou precisar de acesso. Perfeito. E esse cara também eu vou precisar de acesso. Infelizmente, ele me dá acesso. Acho que isso é o suficiente. Ainda não. Falta esse acesso aqui. Ou seja... Acessos infinitos. Pra que a gente consiga passar pra lá. Então, agora eu consigo ir pra lá. Deixa eu só dar uma olhada nos fortes. Tem um monte de fortes aqui, né, galera? E deixa eu olhar o tipo de terreno. Isso aqui são rios. Planícies. Planícies. Tá. Então, é melhor eu começar por essa região aqui. E eu vou deixar esse cara de reforço próximo, tá? Vou deixar ele por aqui, assim. Alguma coisa assim. Esse cara aqui, infelizmente, ele não tem muita comida. Isso é um problema. A quantidade de food que ele carrega é pequena. Tá. Esses caras podem atacar ali. Que não é o ideal. Deixa eu ir lá cuidar disso. Deixa eu ir lá cuidar disso. Tá. Deixa aquela singe ali acontecer. O que você tá pedindo? Sal. Quero eu mandar sal pra Roma? Acho que não. Manda pra outro cara, mas não pra Roma. Aquela singe ali tá acontecendo. Tranquilo. Fica muito de olho nessa guerra aqui. Eu não gostaria de guerrear com esse cara. Esse cara aqui, pra mim, ele é ideal pra fazer singe. Mas não pra batalhas, tá? Tá. Esse lugar aqui é um bom lugar pra eu batalhar. Não acho que eu vou ter problemas pra defender aquele lugar ali por enquanto. Só que eu realmente vou fazer swap nisso aqui. Deixa eu olhar que tática que eles estão usando. Estão usando Deception. Ok. Deixa eu ver aqui uma coisa. O que é bom contra Deception? Deception. Nada é exatamente bom. Só tem 0% aqui contra eles. É isso? Ah, não. Envelopamento é bom contra Deception. O que mais? Só. Só envelopamento que vai contra Deception? Uau. Não pretendo usar envelopamento não, galera. Deixa eu trazer esses caras pra cá. Por que que eu não quero usar esses caras, galera? Porque eu não quero acabar com o meu Manpower, certo? Ah, eu preciso reenforçar sempre que essas batalhas aconteceram e tudo mais. Mas... E fora que eu acho que esse cara aqui, ele tem um pouquinho mais de singe. O que que tá rolando? O que esse cara quer? Ah, ele foi oferecido pra alguma coisa ali. Beleza. Eu tô oferecendo um cargo pra ele, basicamente. E ele tá querendo gastar um monte de dinheiro pra construir um grande templo de Hermes. Eu gosto da ideia. Templo de Hermes. Na verdade, eu gosto da ideia. Population Happiness. Definitivamente eu gosto. Dois escravos vão aparecer em Coquira. Eu vou ganhar Cruel. Nossa cidade, Corkian, em Éperos. Vai o quê? Eles podem decidir o que eles querem? Não. É, só vai. Constrói aí que é nóis. Vai sair do seu bolso? Tá ótimo. Sou tranquilo em relação a isso. O que que rolou? Essa siege aqui acabou, né? Perfeito. Ah, eu vou pra próxima siege. Próxima siege pode ser aqui. Eu venho pra cá. Isso aqui tem forte, não tem? Tem. Ok. Vai pra lá. Faça a nossa siege. O cara arrumou 8k de exército ali agora. Fazendo siege. Siege Rush, eu acho que eu ganho. Só que eu não gostaria que esse cara ficasse fazendo siege nos meus territórios. O que que tá rolando? Você quer ser meu amigo? É isso? Vamos ser amigos. Esse cara aqui também, eu tenho que batalhar contra ele. Siege Race. Ok. O cara vai subir pra cá agora, né? Felizmente, eu tenho um bastante forte defense. Quantos dias? Uau. Na verdade, 35 dias pra siege. Esse cara aqui tá gastando quanto? 35 também. Que não é bom, certo? E você? 28. É. A diferença não é tão grande. Esse cara tá com bastante exército ali. Provavelmente, pra enfrentar isso, eu precisaria de mais exércitos que eu tenho aqui. O que que tá rolando? Temple em Rodos, dedicado a Helios, foi saqueado. Ah, isso não é legal. Não deveriam fazer isso. Vou perder 25 de opinião com os caras. Vou ganhar 10 de opinião. Ah, eu não quero destruir o Holy Site, então é isso. 7-7. Isso aqui é bom. Eu vou usar os mercenários pra combater aquilo ali. E vou continuar usando esses caras aqui pra fazer siege. Por quê? Porque esses caras fazendo siege, eles têm isso aqui, ó. Muito mais comida, tá vendo? Muito mais capacidade de comida. Coisa que esses caras aqui não têm. Então, duas siege pra esses caras aqui já é muita coisa. Como é que tá isso aqui? Em 7%. O que é isso? Família agiada vai ganhar 60 de dinheiro. Aliás, 90 de... Ah, pera. Isso aqui é o saque aqui, não é? O saque desse lugar aqui tem 30 de população. Uau! Vou ser gentil, não quero perder a população ali, não. Tá, então se isso aqui acabou, vamos pra cá agora. Perfeito. Eu gostaria de fazer shift com solidente. Como é que eu faço isso? Não dá? Sério? Sério? Why? Por que que não dá? 500, 500, 500. Ah, porque só um tá machucado aqui. Essa siege aqui também acabou. Beleza. Então agora vamos combater. Volta correndo e gritando. Os caras aqui vai subir. Eu vou ter que subir mais exércitos. Tem um jeito de levantar os leves. Supply, map mode. Acho que é isso. Não, não é. Ok. Leves, map mode. Eu consigo levantar tudo aqui. Como é que era? Deixa eu lembrar aqui galera, um segundo. Tá galera, entendi. É porque eu só vou conseguir levantar eles aqui, nessa região. Então deixa eu levantar esses caras. Vamos reunir eles ali. Porque eu vou precisar deles pra conseguir combater esses caras aqui embaixo. Ah, acho que eu fiz mais navios, né? Gostaria de mais navios ainda. Perfeito. Deixa esses caras saírem aqui. Ah, eu consigo buscar esses caras. Acho que não. Isso aqui é um porto. Isso aqui é um porto. Acho que buscar esses caras é um pouco mais rápido. Vim pra cá então. Buscar esses caras de barco. Perfeito. Ah, isso aqui foi tomado? Não. Ah, eles tomaram aqui. Ou, essa sede aqui é bem ruim. O que é acontecendo? Essa sede aqui é, tipo, bem ruim. Tá, eu quero... Eu quero... Tem que selecionar cada um. Cadê o botãozinho de embarca? Eu nunca acho. Embarca. Você também embarca. E esse cara aqui, por favor, venha... Pra cá. Ah... Talvez pra cá. Aqui não tem um porto? Sério? Aqui tem. Vem pra cá. Aqui eu sei que tem. Vamos retomar isso aqui. Ok. Deixa eu retomar isso aqui. Ou você venha pra cá. Ou talvez pra cá. Uau. Me dei mal aqui. Me dei bem mal aqui. Porque tem 2k vindo. 21 do Siege. Calvado. Justamente porque eu não quero perder alguma coisa. Tá. Esse cara tá indo pra onde? Esse cara tá indo pra... Sei lá que... Ele tá vindo pra cá. Tá. Vamos lá tentar... Pegar aqueles caras. Ok. Ah... Não deu. Oh, God. Não dá pra chegar. Não dá pra chegar. E aqui é só 2k. Eu estou com 105 de disciplina. Não estou com bônus de front. Esses caras também tem Heavy Infantry. O que tá chegando aqui também é Heavy Infantry. Ah... Isso não me parece bom. Talvez a gente tenha que bater em retirada aqui, galera. Talvez a gente tenha que bater em retirada. Se bem que esses caras estão quase perdendo. Perderam, na verdade. Ok. Então, na verdade, isso é bom. Deixa eu esperar esses caras travar... Travarem a movimentação. Tá. Então você volta pra cá mesmo. Esses caras travaram a movimentação. Tragou. Vamos pegar eles lá. Pronto. Peguei os caras. Vocês estão... Vindo pra onde? Esses caras estão indo pra Anfissa. Estão vindo pra cá. Infelizmente, esses 4 regimentos aqui... Eu não consigo fazer muita coisa com eles agora. Vou só colocar eles aqui. Ok. Eles virem pra cá agora. E vocês... Virem pra cá. Porque eu isolando esses caras de cá... Eu acho que eles não conseguem fazer mais nada. Basicamente. Também, pô. Tá. Estão usando muito do meu Manpower aqui. Coisa que eu não gostaria. É o Life of Commodore. Ah. Meus barquinhos. Deixa eu dar um jeito nisso. Ah... Tá. Deixa eu olhar isso aqui. Isso aqui é o quê? Até Spanning. Ok. Deixa eu olhar isso aqui. 22... 22 de Pop. Tá. Acho que aqui eu quero grana. Eu vou pegar essa grana. Deixa eu ver onde mais nós temos que fazer... Raid. Deixa eu ver. Ah... Tem um Forte aqui pra trás, eu acho. Isso aqui também é um Forte. Vamos lá. Controlar aquele Forte. Deixa eu consolidar isso aqui. Consolida aí, vamos. Esse cara tá em maus lençóis. Ele não tem muito o que fazer, né? Ah... Esse exército aqui poderia fazer SIS também. Vai lá fazer SIS. Não, é um ótimo exército pra isso. Mas é um exército que vai conseguir fazer. Então, pra mim tá ótimo. Fazer isso aqui. Eventualmente a gente cuida daqueles caras aqui. Tá bom. Guerra controlada, né, galera? Isso aqui ficou no meu controle? Ah... Fazer isso aqui. Tá, entendi. Isso aqui não tá na guerra? What? Pera. What? Isso aqui já fiz SIS. Pera. What? O próximo é ali em cima agora. É aqui? É. De fato, é. Mas esses dois lugares aqui e isso aqui. E... E pronto. Deixa eu retomar isso aqui com... Os carinhas ali. Onde é que tá de comida aí, galera? Abaixo, né? O cap aqui tá bem baixo. Não sei se vai dar tempo de fazer a SIS. É. Esses caras aqui também já estão reclamando de comida. Tá quase lá. Vou deixar eles sofrerem um pouquinho de atrito ali. É bastante atrito, na verdade. Oh, God. Esses caras estão vindo aqui, eu acho. Poderia tomar, né? Pra dar tempo de... Wow. Pera, what? Ufa. Poderia tomar isso aqui. Ah, não. Você atacou junto, filho da mãe. Ok. Retomei. Agora deixa eu vir pra cá. Porque com certeza ele tá vindo tomar isso aqui. Ok. Observações religiosas. Isso é exatamente o que nós precisamos. Perder 32 de ar. Não quero, cara. Whatever. Pode ir. Ok. Exatamente o que eu imaginava ali. Vou deixar aqui. Aqui pelo menos eu não sofro atrito. Malditos. Não vou conseguir reclamar aquele canto ali. O que rolou? Hub. Vou perder um pouquinho de influência política. 34 de dinheiros. Local, province, loyalty. Por quanto tempo? 60 meses. 5 anos. 55 de dinheiro. Não acho que vale a pena. Só que compensação. Isso aqui eu vou diminuir. A lealdade da província. Tá bom. Vai lá. 55 de dinheiros. Não é exatamente o que eu gostaria, mas tudo bem. Calando, guys. Vamos derrubar isso aí, pô. Dificuldade. Ganhar 36, tirania e perder dinheiro. Não, não quero perder dinheiro, não. World of Arts, menos 5, whatever. Perde aí. Tá, então essa Cid aqui não vai sair nunca, é isso. Vou só reclamar que deu certo. Essa Cid aqui já foi. Essa aqui dá pra pegar uma grana? Não muito. Então, não vou forçar a amizade aqui não. E hora da gente fazer nosso tratado de paz, galera. Então, o que que eu quero? Basicamente, eu quero tudo que eu puder. Basicamente, eu quero tudo que eu puder. Infelizmente, eu não consigo pegar isso. Eu não conseguiria de qualquer forma, né? Aparentemente. Eu não conseguiria pegar aquilo ali de qualquer forma. Basicamente, é pegar aquilo ali, galera. Galera, é o seguinte. Eu acho que é hora de encerrar essa... Essa campanha. Realmente espero que vocês tenham gostado. Deixa eu esperar a Trace fazer alguma coisa ali. E... Eventualmente, talvez, atacar a Macedônia. Não sei. Talvez a gente pense nisso, né? Eles estão tecnologicamente atrasados. Acasados. Deixa eu ver o exército dele. Tem cavalaria pesada. Esse é o problema, né? Cavalaria pesada que complica a minha vida. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Mais um prazer pra vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.